Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Prefeito eleito de Cuiabá faz visita ao TCE. Fórum Municípios e Soluções terá foco em controle de gestão e saúde pública. E tem a pauta de julgamento das sessões desta semana. Agora, no TCE Notícias. O prefeito eleito de Cuiabá foi recebido em audiência no Tribunal de Contas de Mato Grosso. O estreitamento das relações e parcerias foram alguns dos assuntos discutidos. Acompanhe na reportagem. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, e o vice-presidente do Tribunal, conselheiro Walter Albano, receberam o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. A eficiência na gestão pública esteve na pauta. O gestor universal, que tem que estar em parceria com os poderes e instituições, especialmente o controle externo, que é o Tribunal de Contas. Não cabe mais a figura do gestor amador, do gestor irresponsável. Isso é uma carta fora do baralho. A sociedade exige gestores responsáveis que primam pelo respeito à lei de responsabilidade fiscal, ao equilíbrio fiscal e o zelo pela coisa pública. Então, é necessário estarmos antenados com os novos tempos, com a responsabilidade e o equilíbrio fiscal e, principalmente, o nosso desejo de manter, o nosso desejo e convicção de manter a parceria com o controle externo através do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O presidente do TCE reiterou o papel do Tribunal de não somente fiscalizar, como também orientar os gestores para que prestem serviços públicos de qualidade à população. O bom gestor tem consciência que o papel do Tribunal, esse Tribunal moderno, esse Tribunal de Auditorias Operacionais, Auditorias Especiais, em cima da relevância do risco, só tem a contribuir com o aperfeiçoamento da gestão. Enquanto você melhora a gestão, consequentemente, melhora a qualidade dos serviços públicos. O Pleno do Tribunal de Contas realiza, esta semana, duas sessões. Em pauta, estão previstos quase 50 processos. Na sessão plenária desta terça-feira, está previsto na pauta o julgamento de cerca de 20 contas anuais de governo municipais, entre elas das prefeituras de Sinop, Nova Marilândia, Paranatinga, Água Boa, Nova Lacerda e da prefeitura de Cuiabá. Além das contas de governo, será apresentado no Pleno tomada de contas que avalia a apuração de responsabilidade em contrato firmado pela Secretaria de Educação do Estado. Os conselheiros ainda apreciam proposta de instrução normativa que dispõe sobre a gestão de projetos no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Já na sessão plenária de quinta-feira, 19 processos serão analisados pelo Pleno do TCE, uma representação de natureza externa e cinco de natureza interna, duas tomadas de contas, duas contas anuais de gestão estadual e nove contas municipais de governo. As duas sessões do Tribunal serão realizadas na terça e na quinta-feira, a partir das oito e meia da manhã, com transmissão ao vivo pelo portal do Tribunal de Contas e também pelo Canal 30 da TV Assembleia. Nesta segunda-feira começou mais um módulo do curso de extensão sobre capacitação em fiscalização de contratos administrativos, iniciativa realizada por meio do projeto de ensino à distância do TCE. Cerca de 200 servidores públicos do Estado que exercem a função de fiscal de contratos administrativos participam. O curso tem como objetivo conscientizar sobre a importância da fiscalização dos contratos celebrados pela administração pública, a fim de assegurar a efetiva, regular e eficaz realização das despesas. As aulas podem ser acessadas por meio do endereço ead.tce.mt.gov.br. A carga horária é de 80 horas-aula por turma. Este módulo tem duração do dia 7 de novembro a 21 de dezembro. Prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos nas eleições deste ano estarão reunidos em Cuiabá esta semana, entre os dias 9 e 11, para o quinto Fórum Municípios e Soluções, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja os detalhes. O Fórum tem entre os objetivos oferecer aos chefes do Executivo e membro dos legislativos municipais oportunidade de conhecer, debater e aprimorar políticas públicas de alto impacto social e de sistema de gestão. Orientar os prefeitos eleitos sobre as regras de transição para a posse dos novos prefeitos. São uma série de normativas que o Tribunal aprovou para que não haja problema que prejudique a transição. Quando o prefeito assumir, ele já sabe exatamente as informações que ele deveria saber antes do dia 1º. O conselheiro substituto, Ronaldo Ribeiro, que é vinculado à presidência do TCE, explica que o Tribunal de Contas tem uma importante função na realização desse evento. Esse é o quinto Fórum. O Tribunal de Contas vem trazendo temas importantes para o debate. A organização e a estruturação é toda nossa. Contamos com apoio de diversas instituições, entre elas a AMM, o CEMAT, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todos em parceria conosco, o Tribunal de Contas, outros também. Então é um evento grande da nossa organização mesmo. No primeiro dia serão realizadas palestras, mesas redondas e debates voltados à transmissão de mandato, cobrindo temas relacionados à administração pública municipal, tais como o atual cenário econômico do país e as implicações orçamentárias nas prefeituras e as câmaras de vereadores, as leis e a gestão financeira e controle interno, externo e conselhos. Já os dias 10 e 11 serão dedicados exclusivamente para as políticas de saúde pública e gestão do setor em nível municipal e estadual. Durante o fórum serão apresentados casos concretos de problemas e soluções já implementadas com sucesso por gestores. Trazer a experiência de outros estados, Espírito Santo, São Paulo, aquilo que está dando certo no estado de Mato Grosso, aquilo que nós estamos errando, aquelas oportunidades de melhorias que nós temos. Então é um debate amplo, diversas instituições debatendo a situação financeira, de gestão do estado, dos nossos municípios e o sistema único de saúde nessa crise que nós temos. A expectativa do fórum para este ano é poder trazer debates de temas importantes para a sociedade e gestores públicos. Todos podem esperar debate de temas importantes, análise das causas, as nossas auditorias operacionais, Tribunal de Contas vai destrinchar os números, apresentar os números das finanças públicas, do sistema de saúde. Então sim, com tema importante, nesse momento que nós vivemos no estado de Mato Grosso, os nossos municípios, importante para todos, para a sociedade, para os gestores públicos. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal por meio do endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Para você uma excelente semana e até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.